Hoje o Marcelo, na minha vida, além de pai, principalmente, acho que ele foi a minha base para tudo. Fiz o começo, sempre me baseei muito nele, nas ações, o que deve fazer, o que não se deve fazer, os esportes, ele sempre fez algum esporte cedo, eu quis entrar nessa aventura também. Então, uma base de tudo sempre foi ele. Mas o Guilherme, para mim, foi um exemplo de criança, entre aspas, é uma criança grande hoje, mas é meu exemplo, se tornou esse homem maravilhoso que é hoje. Sempre foi muito forte essa aliança que a gente tem, dentro dos esportes, sempre contei com o apoio dele, independente do esporte que fosse, ele sempre me apoiou em tudo. Esse laço pai e filho com atividade física não tem coisa melhor, prazer é maior ainda, você saber que você está jogando ou que você está correndo com o seu filho do lado. Uma situação muito simples, eu fiquei muito feliz, foi quando, graças ao esporte, da gente jogar um campeonato de beat tênis juntos. Foi muito legal dividir a quadra com ele. É um cara que a cada dia eu vejo lutando mais e mais pela família dele. É um ato de confiança que eu tenho, 100% de confiança, clareza, poder contar com ele e tudo mais. Quando eu for pai, muitas das coisas que eu aprendi com ele, eu vou levar pra frente. Ele é tudo pra mim. É meu porto seguro, entendeu? Então eu não posso contar pra ele porque daí vier.